Salve, salve, rapaziada! Uma notícia que não é boa, nem tudo são flores nessa vida, né? Mas vamos lá, vem comigo, vamos dar uma olhada aqui, né? Eu tava eu navegando aqui na internet aqui, ó, e aqui na página do Facebook do Estadão, logo a primeira notícia que eu encontrei aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, sindicato. Segundo o sindicato, cerca de 200 trabalhadores foram demitidos da empresa que ficou famosa nos anos 90, né? Ao fabricar brinquedos como Pense Bem, Atari, né? E aí a gente tá aqui, ó, Tectoy demite funcionários em fábrica grande em São Paulo, um pouco mais de dois anos de inauguração. Mano, e o que que isso quer dizer, né? A Tectoy, ela demitiu vários funcionários, né? E aí a gente entra na matéria e na matéria tá aqui, Tectoy demite funcionários na fábrica grande em São Paulo um pouco mais de dois anos após a inauguração, né? Que foi a inauguração da nova fase, tá? Segundo o sindicato, cerca de 200 trabalhadores foram demitidos da empresa que ficou famosa nos anos 90. Beleza, aí vem aqui embaixo aqui, ó, o maior fabricante de brinquedos eletrônicos no início dos anos 90, a Tectoy demitiu quase a totalidade de funcionários da fábrica de cotia na grande em São Paulo. Um pouco mais de dois anos após a inauguração, a empresa teve entre os seus produtos mais vendidos como, pense bem, o Atari. Aí tem uma outra notícia importante aqui, ó, e também opera com dificuldades em sua principal fábrica em Manaus aqui, ó, meio que tá um pouquinho apagada aqui, ó, não dá nem pra grifar aqui essa miséria aqui, ó. Mas, é, o que que isso quer dizer, galera? É, a Tectoy, ela parece que ela tá passando por um momento difícil, ou um momento de revisão, né? É, é, a notícia importante que eu queria passar pra vocês, antes de eu falar ela, eu vou pedir pra você que é novo no canal, se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, porque isso ajuda demais aqui o canal do colecionador a crescer, e todos os dias, ao meio dia, tem videozinho novo aqui no canal sobre as notícias do mundo dos games, e a Tectoy, ela também é uma empresa de videogame, né? Ela fabricou grandes consoles. Aí, eu te falo assim, é, a notícia, ela é uma notícia um pouco vazia, um pouco seca. Quem tá noticiando essa notícia aqui, é o, o, o Cleide Silva, aqui, ó, do Estadão. E o Sr. Cleide, ele também, não, ele, foi uma notícia meio vazia, assim, no ponto de vista, né? É, por quê? Porque ele deveria ter falado também que a Tectoy foi uma das únicas empresas, uma das poucas empresas, que em 2020, no meio da pandemia, a Tectoy, ela abriu lojas físicas, a Tectoy, ela gerou emprego pra muitas e muitas famílias, né? Então, acho que, é, 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 eu vi, eu tava vendo no Facebook, né, que a notícia tava repercutindo por lá, e tinha muita gente falando os comentários negativos, né? Mas aí, a gente tem que falar os pontos positivos. Pô, quantas e quantas famílias não se beneficiaram, tiveram ajuda, é, conseguiram completar a sua renda, com a Tectoy gerando emprego atualmente, né, na pandemia de 2020, 2021, no momento mais crítico do país, a Tectoy tava dando a mão pro povo brasileiro lá, gerando emprego em plena pandemia. Talvez isso não seja, é, é, o suficiente, talvez não, 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 não teve, não conseguiu cobrir os gastos da empresa. A empresa faliu, colecionador? Colecionador, não, né, é, vou falar aqui de um outro tema, que é o Legend Score, que agora tá na promoção, né, então, a empresa tá vendendo muito barato, o Legend Score ainda vem com o controle M30, né, e aí, eu te falo uma coisa, colecionador, esse preço que eles estão aplicando, é, com esse prejuízo que eles estão tendo aí, essas dificuldades, eles vão parar de vender videogame? Acredito eu que não. Segundo as palavras do senhor próprio, Valdemir Rodrigues, CEO da Tectoy Soberano, ele mesmo afirmou que uma das maiores dificuldades da Tectoy é se tornar uma empresa sustentável, ou seja, ela tem que, é, fazer, vender os produtos e se tornar sustentável. A partir da hora que não consegue se tornar sustentável, né, ela acaba demitindo os funcionários, né, e isso é uma realidade não só da Tectoy, só que de várias empresas, né, e o diferente disso tudo é que muitas empresas fecharam as portas em 2020, 2021, e a Tectoy, ela abriu as portas, né, e agora ela tá passando por esse momento de dificuldade aí, né, mas, é, é, cabe a, a gente observar os pontos positivos e negativos, né, eu acredito que ela não vai parar com videogame. Teve muita gente que falou que a Tectoy tá falindo, a Tectoy, ela investiu mais de 200 milhões de reais em 2020 na linha de automação. Vou deixar o card aqui pra vocês verem aqui, no evento de automação que eu fui, que a Tectoy tava lá. Agora eu quero saber a sua opinião. E aí, vocês acham que a Tectoy vai parar com games? Você acha que a Tectoy tá no vermelho e vai conseguir se erguer de novo? Põe no comentário. Vou ficando por aqui, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Uhul!